O fundo local, o senhor podia explicar melhor? Quer dizer que, assim como tem a instância federal, tem a estadual, os municípios podem ter fundos locais para reconstituição dos bens azais? Podem, são específicos. Então, os municípios têm, por exemplo, o fundo da infância. Então, se houver uma lesão que afeta, na área educacional, por exemplo, então, escolas em péssimas situações, algum dano que prejudique a área educacional. Se for estabelecido uma compensação ou uma indenização em face daquele dano, esse recurso pode ir, até deve ir para aquele fundo, para ser advertido em favor da educação local. Da mesma forma, os municípios podem e até deveriam todos ter um fundo para o meio ambiente, um fundo para o consumidor. Então, são específicos. Não é um fundo apenas, como é em nível estadual e federal, mas eles podem ter os fundos específicos dentro das diversas áreas que são protegidas por lei, como de interesse difuso, coletivo ou social.